É, a gente tá com um plano aqui, cara, de fazer uma doação maior. Como? Ah, tem muitos jeitos, né? Esse brother aqui vai doar dois litros agora, ó. Nossa! Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Cheguei, cara. Cheguei, cara. Meu Deus. Vou pegar o sangue do cara e vender, meu irmão. Deixa eu usar a ligação aqui pra ele. Como vender o sangue dele? Hã? Como que a gente faz pra doar o sangue dele? Eu não sei. Chama a médica, ela fala que tem um cara aqui.